E aí meu parça, qual é a sua mente agora? Dois burgers com queijo suíço, pastrame e um molho barbecue à base de iogurte grego. Tem noção? Então é assim. Hoje no Santubo Insano é Daily Burger. Bom jovem, o negócio é o seguinte. Esse hambúrguer não é criação minha, é aquela brincadeira que vocês fizeram no decorrer dessas duas semanas. Eu pedi pra vocês mandarem receitas, eu pedi pra vocês terem ideias. Agradeço a todos que perderam cinco minutos do tempo fazendo a brincadeira conosco. O Clóvis lá do Rio Grande do Sul mandou a receita, logo que eu bati o olho, eu achei a receita fantástica. Eu fiz em casa antes de gravar e eu vou te falar muito, entendeu? Então vamos lá, vamos moldar nosso burger. Dois burgers de 120 gramas, a gente vai temperar com sal e pimenta e logo em seguida a gente vai fazer nosso molho. Então bora? Bom galera, a próxima etapa é o seguinte. Só que antes da etapa, você tá pensando, putz, lá vem ele pedir aquele slide. Não, agora eu consegui uma coisa mais insana que isso pra vocês, meu amigo. Eu consegui 15, não é um nem dois nem três, são 15 vouchers pra você comer de graça, meu amigo. Na hamburgueria 162, aonde eu cozinho todos os dias. Você que é de São Paulo, que já postou sua receita nos outros dois vídeos, ali tinha muita receita bacana, mas como eu tinha que escolher apenas uma, na verdade eu escolhi duas, que é a receita do próximo programa. Então você vai fazer o seguinte, hashtag 162 insano, vai colocar uma receita e eu vou escolher 15 pessoas pra ir comer na hamburgueria 162 de segunda a quinta-feira. Então você tem aí duas semanas pra deixar sua receita, pra deixar nos comentários e eu vou sortear, na verdade eu vou escolher 15 pessoas de São Paulo pra comer na hamburgueria e comer um lanche na faixa. Então bora lá, vamos pro próximo passo da receita que é o seguinte, a gente vai criar um molho chamado molho russo, ele é a base de barbecue com iogurte grego. Eu vou precisar de um copo de iogurte grego. E eu vou precisar de uma colher de sopa daquela de manho de barbecue. Um fiozinho de um bom azeite. O suco de um limão tai chi ou um limão siciliano. Eu não achei limão siciliano, na receita é tai chi, mas eu achei que ia ficar muito mais bacana se fosse siciliano. E se você quiser, dá uma raspada também e tira a raspada do limão, que vai ficar insano, meu amigo. E pra completar, eu modifiquei a receita. Uma colher de sopa de um bom requeijão, um requeijão consistente. E aí se não quiser colocar requeijão, não coloca, deixa mais líquido, aí vai a gosto do freguês. Bom, pra quem me pergunta, às vezes nos comentários, eu li alguns comentários, que eu não dou muita ênfase nas carnes que eu uso no hambúrguer. Não é que eu não dou ênfase, você chegou tarde, meu amigo. Porque nos primeiros vídeos, eu fiz hambúrguer de tudo que é jeito. Já fiz hambúrguer de patinho, hambúrguer de patinho com a 100, de alcatra, de fraldinha, de... Meu, dá uma olhadinha lá pra trás, uns 30 vídeos pra trás, aí você vai ver como tem bastante ênfase. Eu vou botar esses burgers pra grelhar. Eu não vou colocar o queijo hoje pra derreter na churrasqueira, porque é um queijo suíço. Então eu vou deixar que o próprio calor do burger se encarregue disso, já no lanche montado. Então vamos lá. 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 E aí E aí E aí